Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Que sorte a minha, né gente? Boa tarde, é com imenso prazer que eu inicio o meu passeio aqui Diretamente do estúdio RB, de estúdio musical do nosso amigo aqui Ricardo Borges Eu tô aqui com esses artistas incríveis, que é a cantora Lorena Peçanha E como eu disse, o produtor musical Ricardo Borges Tô até com nervoso assim, de estar do lado dele Olha só gente, obrigado por vocês disponibilizarem essa oportunidade aqui Na agenda de vocês, que eu sei que é corrida, que eu acompanho sempre vocês Mas eu vim aqui pra fazer algumas perguntas, coisas que eu tenho curiosidade Acho que muita gente já deve ter perguntado também A minha primeira pergunta é saber como foi essa parceria Como iniciou a parceria Ricardo Borges e Lorena Peçanha Aí o Ricardinho fala que foi através de um amigo dele Através de um amigo que tocava comigo, o Cauambeck, né? Tá cantando sertanejo aí O Cauambeck, ele tocava comigo num bar Próxima localidade aqui mesmo, em São João de Veriti Aí ele falou, pô cara, eu tô querendo fazer um ano só de sertanejo e tal E pô, quero fazer outra onda e pra não te deixar sozinho Pô, vou te botar uma fita num artista maneiro e tal Aí ele me apresentou Lorena Aí, pô, eu mandei um convite pra ela no Face Aí eu mandei de novo, ela aceitou, aí marcamos um encontro aqui no estúdio Aí foi fluindo aí devagarinho, a gente tá conseguindo nosso espaço aí E vocês lembram da primeira música que vocês tocaram, que vocês apresentaram E onde foi que foi feita? Pô, foi aqui, vamos pôr o vídeo Sério? Foi um vídeo, vocês fizeram O Daniel gravou o vídeo, né? O Daniel gravou O Daniel gravou Vocês gravaram o vídeo, aí esse vídeo vocês botaram nas redes sociais Foi bombando, começaram a conhecer E hoje vocês... Música da Sandra de Sá E nesse música da Sandra de Sá Sandra de Sá foi... Qual música? Foi Joga Fora Joga Fora Lista Ah, não, tem que cantar, né? Quero ver isso Relembrar um pouquinho do início Tentava, tentava Ah, madrinha, né? Madrinha, Sandra É, pô, Sandra de Sá, pô Sarará crioulo, não me amarra, cara É, cansei, já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leva e traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Vou jogar fora um lixo Vou jogar para um lixo Muito bom, muito bom! Você tem vários trabalhos, cantando em vários locais, mas sempre o início que é o mais difícil. Como foi isso para vocês? Cara, para mim, tipo, eu tinha mó vergonha de cantar. Eu cantava em casa, mas não era assim não, tá? Com o tempo eu mudei. E aí, tipo, eu sempre reunia com amigos para tocar violão, para conversar e tal. E comecei a trabalhar no quiosque Bela Carioca, que era no Parque de Madureira. Trabalhava no balcão, atendente de balcão. E aí tinha uma banda lá que tocava lá. E aí um belo dia eu estava na cozinha. Não vou esquecer disso nunca. Botava pão de queijo ainda na tabuleira, assim. Pelo detalhe, né? Aí eu estava cantando junto com a banda. Aí o dono do quiosque, que é o Wallace, me ouviu e falou, pô, vou mandar eles te chamarem. Falei, não faz isso que eu nunca, nunca cantei, só para amigos, para meu pai. E aí, do nada, ele foi, demorou um tempo assim. Já tinha até esquecido já. Aí eu ouvi Lorena Peçanha, comparecer aqui para cantar uma música com a gente. Aí eu fiz a música da Preta Gil, é... Só vou te contar porque você... Ah, mas você não vai falar, assim, só vou te... Vai ter que rolar um... Não, 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 não. Não, pô, vamos lá, vamos lá. Você contou para a gente, vai ter que contar para mim, pô. Canta um pouquinho do que você fez no primeiro ano. Só vou te contar porque você já é de casa. Mas não era assim não, né? Eu tenho um lado doce que quase ninguém vê Se dou festa, trato bem até quem chega de penetrar Quem me beija não consegue me esquecer Um, dois, três, vai! Tudo me interessa, tudo tem mistério Sou devota da paixão Menina e menino pego em estéreo Mas não vem a gruta, não Só vou te contar porque você já é de casa Ah, eu comecei! Legal, tá muito bom! E projetos? Vocês têm algum projeto? Além do nosso projeto que vem por aí, né? Mas ainda é uma coisa que a gente está conversando Vocês têm algum projeto? Vocês vão fazer algum trabalho? Alguma coisa assim? Você, assim, fala vocês! É assim, a gente está com um projeto de gravar aqui no estúdio mesmo As nossas músicas autorais A gente está organizando repertório A parceria com a nossa amiga Carol Carol Santos aí, né? Carol Santos está... Você deu alguma música pra gente, né? E a gente está organizando repertório aí Pra gravar o trabalho autoral E botar pra frente aí o autoral, né? Esse estúdio aqui, gente É do Ricardo Borges Ele trabalha aqui com bandas, né? O que você faz aqui no estúdio? Trabalhando com gravação, CD Já fizemos estúdio novo, né? Aham A gente tem muito que aprender e evoluir Com certeza Esse estúdio tem dois anos Fazer dois anos Dois anos? É, aí gravi por enquanto aí Dois CD Gospos Vou fazer agora um CD de uma banda católica Aham E tem uns trabalhos já É, quando eu cheguei Tinha uma banda de rock aqui tocando Rock pesado E eu, gente, o que que é? Eu quero ter fogado, a mulher É, a mulher já veio pra cá Fica com os carros, menina É isso aí Mas, gente Agora eu quero o contato de vocês Eu quero saber se eu senti Eu vou falar, pô Eu vou num barzinho Vejo aquele casal cantando ela lindamente Cantando maravilhosamente Falei, cara, gostei deles Como é que eu faço pra contratar? O que tem que fazer pra contratar vocês? Tem a minha página, Lorena Peçanha Peçanha com dois S Lá tem contato Tem a página do Ricardo Que é RB Estúdio Face, né? E tem o contato do Ricardinho também De telefone E o meu Pode falar 993196524 E o do Ricardo É, 966019691 E se alguém quiser contratar ele Pode também ligar pra mim Que com certeza eu indico eles Pra fazer festa Cantar em qualquer lugar Eles cantam E é maravilhoso o show dele Porque eu sempre acompanho eles A vibe é boa É muito boa Uma energia que contagia Vocês podem ligar pra 982410702 Isso aí E se tiver algum amigo Que tem banda e tal E quiser marcar um ensaio É só falar direto com o Ricardinho RB Estúdio É RB Estúdio Travação no ensaio Estamos aí É isso aí, gente Tudo bem Nossa amigaça aí Valeu, obrigada Eu que agradeço vocês Essa oportunidade De estar aqui com vocês Eu, como eu já disse Eu acompanho Sou fã de vocês Tô sempre lá assistindo Não perde uma sexta-feira Nunca, jamais, tá? E é isso, gente Muito obrigado Por essa oportunidade E até o próximo passeio Com o Júlio e o Benny Mas tem que rolar Uma musiquinha pra finalizar, né, gente? E vem agora Tô bela Ela é linda de verdade É realmente bela Nunca perde a validade Ser aquela luz Que vai brilhar em eternidade Seu sorriso lindo Iluminando a sua vida inteira Tua pele traz o cheiro É teu perfume Forra, voca, pele e alegria Procurando alguém Só pra cuidar do seu jardim Regando a sua vida Todo dia até o fim Tombeira é a rainha da cidade Tombeira é a rainha da cidade Ao som do baile Fã que bosta nova Em mocidade Cinderela volta pro castelo Bem mais tarde Fica até tarde Fica até tarde E vai sonhando a rainha da cidade E vai sonhar em ter lá Te dá bom de estrela Vai te levar E vai sonhar a lua Lua, lua, lua Sua canção Quero com você Eu quero com você É isso aí, gente Muito obrigado Até o próximo passeio Com o Júlio Belli Eu quero com você É isso aí Com o Júlio Belli